O Pálio fez uma ultrapassagem em uma curva onde havia faixa contínua, atingiu mais dois carros e deixou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira na SC 135 entre Caçador e Rio das Antas. Segundo informações do motorista de um caminhão que vinha atrás do Pálio, a motorista já havia feito diversas ultrapassagens em locais feibidos, dirigindo de forma bastante prudente. Nesta curva, ela estava atrás de outro caminhão quando entrou para ultrapassar. Um Onix conseguiu desviar, mas um Megane que vinha atrás foi atingido além de um carro. Duas mulheres que estavam no Pálio ficaram feridas com gravidade. No Megane, uma mulher e uma criança ficaram feridas. O acidente foi atingido pelos bombeiros de Rio das Antas, Caçador e pelo SAMU. Enormes filas se formaram nos dois sentidos da rodovia. E aí E aí E aí E aí